Passat Flash 1.8 1987, Ficha Técnica, Preço, Fotos, Desempenho e Consumo Configuração, Volkswagen Passat Antigo, Versão Flash, Ano 1987, Cor Vermelho Royal Com apenas 2.400 unidades produzidas, a ideia da marca era produzir apenas 1.000 unidades, mas em 1987 com o preço do Passat em baixa montadora acabou disponibilizando 1.400 exemplares a mais. Equipado com o mesmo motor e câmbio do Passat GTS 1.8 Pointer, mas foi montado na carroceria da versão GL Village, também com o acabamento interno da versão GL. Porém a versão Passat Flash trazia volante estilo 4 bolas e contagiros ao invés do relógio analógico. Além de calotas de plástico, era disponibilizado em três cores, vermelho, branco e prata. No acabamento externo faixa adesiva lateral com inscrição Flash na parte lateral traseira. Desempenho Equipado com o mesmo conjunto propulsor do Passat 1.8 GTS Pointer e com uma carroceria mais leve a da versão GL, acelerava de 0 a 100 em 10,3 segundos, contra 10,9 segundos do Pointer. Estabilidade, o conjunto do projeto, era o mais eficiente do Brasil, muito equilibrado em curvas de alta, em retas e em altas velocidades, se mantinha bastante estável. Câmbio, o câmbio manual de 5 velocidade, era de indates rápidos e macios, dando um ar todo esportivo ao carro. Retomadas e ultrapassagens, o motor AP 1800S tinha muito fôlego, era elástico e respondia rápido ao acelerador, mesmo com 5 adultos e porta-malas cheio praticamente mantinha o mesmo desempenho e consumo. Consumo, para o motor de 4 cilindros a álcool de um carro de médio porte, fazer 6,3 km por litro na cidade, era considerado dentro dos padrões para a época. Ficha técnica. Carroceria, Volkswagen Coupé, porte, médio, portas, 2. Motor AP 1.8S, cilindros, 4 em linha, posição, longitudinal, tuchos, mecânicos. Tração, dianteira, combustível, álcool, alimentação, carburador. Direção, simples, câmbio, manual de 5 marchas, embreagem, monodisco a seco. Freios, freio a disco sólido nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras, peso, 970 kg. Comprimento, 4.262 mm, distância entre eixos, 2.470 mm. Largura, 1.600 mm, altura, 1.355 mm, potência, 99 cv, cilindrada, 1.781 cm³. Torque máximo, 14,9 kg frossa metro a 3.600 rotações por minuto, potência máxima, 5.600 rotações por minuto. Aceleração de 0 a 100, 10,3 segundos, velocidade máxima, 172 km por hora, consumo, cidade 6,3 km por litro, estrada 9,9 km por litro. Autonomia, cidade 378 km, estrada 594 km, porta-malas, 362 litros. Carga útil, 450 kg, tanque de combustível, 60 litros. Preço atualizado aproximado, 145.215 reais. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária, não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor tudo, sentido. Somos todos um só.